Bate o meu coração Vai batendo sem parar Bate forte no meu peito Com vontade só de amar A dor de uma saudade Coração apaixonado A paixão que me domina Coração desta menina Também bate forte e calado Se amar fosse pecado Eu seria um pecador Eu pecava todos os dias Por você meu grande amor Amor e já não sei quanto Eu te vi em minha vida Amar com tanto carinho Somente você querida Parei até o impossível Pra chegar a nossa união Eu te amo e tu me amas Nossos corações reclamam Da triste e negra solidão Se amar fosse pecado Eu seria um pecador Eu pecava todos os dias Por você meu grande amor Eu te amo e tu me amas Obrigado.